Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alisson Feitosa trazendo o tema Agressor com Faca. Você está preparado? Fica conosco até o final e você vai descobrir. Vamos lá, hoje falaremos de uma situação bastante complexa que é agressor com faca, uma temática já bastante abordada por diversos instrutores de defesa pessoal, artes marciais, mas que a gente vai se ater à nossa expertise que é arma de fogo. Esse tema também já tem sido trabalhado por vários instrutores de armamento e tiro de formas e técnicas diferentes e uma dessas técnicas bastante conhecida é a regra dos 21 pés, desenvolvida pelo policial americano Dennis Tuller na década de 80 e que considerava alguns fatores importantes a serem observados, como a distância de 21 pés, aproximadamente 7 metros, entre você e o agressor e o tempo que esse agressor levava para percorrer essa distância, que é em média 1 segundo e meio. E você ainda teria que sacar sua arma de fogo e efetuar pelo menos 2 disparos no centro do alvo na tentativa de neutralizar esse agressor. Analisando essa regra e após muitos anos observando diversos casos envolvendo arma branca, onde perdemos alguns atiradores e principalmente operadores de segurança pública, nós desenvolvemos algumas adaptações a esse exercício buscando uma maior eficácia na ação com arma de fogo, visando um desfecho favorável nesse cenário. Esse exercício adaptado faz parte do nosso curso Pistola de Combate Habilidades Avançadas. Aproveita, clica no link e confere, onde podemos observar mais uma vez a deficiência de alguns alunos na parte prática ou no uso da sua arma de fogo quando necessário. Como já mencionamos em outro vídeo nosso, que foi o da tríade imprescindível no combate, não deixa de conferir aqui no link acima, a gente pôde perceber que no cenário atual das instruções, o aluno está mais preocupado em se tornar o teoricão ou o neurocentrista tático. E dessa forma, deixando de focar no principal, que é o domínio dos fundamentos e extrair o melhor da sua arma de fogo. E por isso, em relação a essa regra dos 21 pés, o que mais temos visto em nossas aulas é a seguinte situação. Atenção, alunos! Situação de agressor com faca, qual o protocolo que a gente deve seguir? Regra dos 21 pés, senhor! Pô, boa, seu 09! Muito bom, muito bom! E o que é isso aí? Ficar a 7 metros do agressor, senhor! Boa, seu 09! Muito bom, 7 metros! E em quanto tempo o agressor percorre esses 7 metros? Um segundo e meio, senhor! Boa! Muito bom, seu 09! Um segundo e meio! Seu 09! Quantos tiros o senhor efetua em um segundo e meio, seu 09? Quantos tiros o senhor efetua em um segundo e meio, saindo de qual posição, seu 09? Do saque, do saque ostensivo, do saque velado, da posição 3 ou pronto baixo, ou da posição 4? Quantos disparos o senhor efetua, seu 09? O senhor não sabe, seu 09! O senhor não sabe porque o senhor não treina! Vamos para o stand que você vai descobrir! Antes de iniciarmos o nosso exercício, já sabe, vai lá, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber novo conteúdo! Vamos lá? O nosso exercício, ele difere basicamente em 3 pontos do protocolo original dos 21 pés, que são a posição inicial dos disparos, a retirada da folga do gatilho e a quantidade de disparos efetuadas, dentro dos 7 metros, dentro de um segundo e meio. Fria! Fria! Então é isso! Nosso exercício, ele se inicia na posição 4, considerando que eu já iniciei a verbalização com o agressor. E o segundo ponto, muito importante, é a retirada da folga do gatilho, desconsiderada por muitos instrutores, talvez pelo excesso de segurança nas instruções de tiro, porém, muito necessário para essa situação que é de extrema complexidade. Outro ponto bastante importante quanto à retirada da folga e à posição 4, é a questão da legalidade. Se não existe nenhuma legislação, nenhum dispositivo legal que me impeça de estar na posição 4, verbalizando com o agressor e retirando a folga do gatilho, por que não utilizar esses recursos em uma situação extrema como essa? E o terceiro ponto, não menos importante, é a quantidade de disparos a serem efetuados nesse agressor. A gente treina para efetuar cerca de 5, 6 disparos a 7 metros dentro de 1 segundo e meio. Não é fácil, é muito complexo, por isso a gente já deixa o recado. Procure o seu instrutor na sua cidade, profissional, competente, para ele poder explicar a vocês que técnicas são utilizadas, quais são os fundamentos que são priorizados nesse exercício, ok? Então vamos lá para o exercício! Tempo! 1.31 1.31 Vamos ver os impactos? Então em 1.31 a gente conseguiu efetuar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em uma região bastante concentrada, então possivelmente a gente teria conseguido cessar esse agressor. Mas uma situação bastante complexa que nos cabe pontuar é a situação do acertar versus não errar. Então não basta eu acertar, eu não posso errar, porque qualquer tiro que venha a sair do agressor pode vir a pegar em alguém e aí eu vou ter que responder criminalmente e ainda vou ter que conviver com essa situação. Então é isso pessoal, esse foi o nosso exercício de hoje, um exercício bastante complexo, pela quantidade de disparos, pela distância, pelo curto espaço de tempo e ainda tendo que acertar todos os disparos. E aí os alunos me perguntam, professor, o senhor quer dizer que o senhor nunca erra? O que eu costumo dizer é, eu treino para não errar. E que se eu vier a errar, que seja por circunstâncias do confronto e não porque eu não treinei. Lembra? Ou você treina ou você dá desculpa, porque na rua é sempre pior.